Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, atenção! Qual moeda fora do radar que vai desbancar o Bitcoin? Eu acho que vocês já cansaram de ouvir essa frase, né? Muitas e muitas vezes aqui no YouTube para uma empresa que fica falando que tem uma... Saiba qual moeda totalmente fora do radar e que vai valorizar não sei quantos X% a mais que o Bitcoin. Vai dar uma valorização de, sei lá, 300, 400%. Então, eu queria falar para vocês que não existe isso, tá? Primeiro, por enquanto, é muito difícil desbancar o Bitcoin. Ela é a principal moeda, 50% do market cap é do Bitcoin. Todos os avanços que estão tendo nessa área são graças ao Bitcoin. É o Bitcoin que está fazendo esses avanços tecnológicos nas criptomoedas. Claro, tem muitas e muitas criptomoedas no mercado. Ah, Edilson, mas então não pode ter uma que pode desbancar o Bitcoin? Sim, pode, mas por enquanto ainda não. Não acredito que nenhuma tem força suficiente para isso. Claro, a gente tem que analisar friamente porque tem muitos projetos bons. Todo mundo me pergunta, ah, Edilson, e essa moeda aqui você acha que vale a pena comprar, não vale a pena? Qual que é essa impressão? O que você acha? Ou seja, fala de tal moeda, fala de tal moeda, então, eu vou mostrar aqui, tá? Como que você faz uma análise fundamentalista. Eu já fiz isso no começo do canal, mas vou fazer novamente. Isso aqui é parte de uma palestra que eu dei em São Paulo em dezembro, tá? Eu fiquei bem surpreso dessas pessoas não saberem algumas coisas. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Vai ser bem mais rápida que eu vou passar isso aí num curso que eu vou fazer para iniciantes. Mas, vamos lá, vamos aos primeiros passos que você deve fazer para analisar o Maltcoin, né? Que tem um futuro promissor. Bom, vamos lá. Bom, todo mundo sabe que no CoinMarketCap tem mais de 2 mil moedas listadas, correto? O projeto fora dele tem mais de 6 mil moedas, moedas, tokens. Então, de tantas moedas diferentes, como que você vai saber identificar se um projeto é bom ou ruim? Então, isso aí é muito difícil porque muitas moedas não têm um propósito ou o propósito já está falho. Então, o que você deve fazer? Bom, a primeira dica que eu dou, tá? Você tem que conhecer os principais projetos. Então, você analise, vai lá, vê as 20 primeiras moedas, estude, dá uma olhada no que cada uma faz. Qual que é o problema que ela visa solucionar? É, porque o Bitcoin foi a primeira moeda, então surgiram todas as outras. Cada uma vem falando que vem resolver um problema, né? Que o Bitcoin não resolve. Então, é uma alternativa ao Bitcoin, por isso se chama as altcoins. Cada uma tem um propósito diferente. Tem outras que só querem ser um Bitcoin mais rápido, tem outras que são forks do Bitcoin. Então, a primeira dica que eu dou, analise os principais projetos. Olhe, né? No CoinMarketCap, as top 10 moedas, as top 20 moedas. Vê o que elas visam, né? Melhorar. Se tem mineração, se não tem mineração, tamanho do bloco, enfim. Bom, na palestra eu cito alguns projetos, né? Os principais, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, enfim. Mas, a principal dica que eu falo, mas não veio o caso aqui, né? Porque eu quero destrinchar como que você faz para saber se essa moeda tem um potencial ou não. Então, primeiro, qual problema ela visa solucionar? Você tem que entender o projeto, tá? O Ethereum, contrato inteligente, Litecoin, confirmação mais rápida, né? A cada dois minutos o bloco. Então, você tem que estudar o projeto. Infelizmente, você tem que estudar. Então, isso é a primeira parte que você tem que fazer. Entender qual que é o problema que a moeda, a criptomoeda, visa solucionar. Segunda coisa. Quem são os times desenvolvedores? Hoje em dia, tem muita gente lançando moeda e não entende nada dentro do mercado. Quem que é o time? O time é bom? Já trabalhou em outros projetos? Não. Então, isso aí é muito importante, tá? Terceiro ponto. Foi uma ICO? É um token ou uma criptomoeda já? Tem a blockchain própria dela? Então, isso aí é bem importante também. Que foi uma ICO? Por que que deu certo? Já lançou a mainnet? Já tem a blockchain dela? Não tem. Por quê? Atrasou? Não. Como é que tá o projeto? Então, vendeu todos os tokens? Não vendeu? Qual que foi o preço? Depois que lançou no mercado, caiu o valor? Então, isso aí tudo você consegue através do site oficial. E também de alguns sites que eu vou mostrar pra vocês agorinha. Tá? Quarto ponto. O roadmap, que é o cronograma, está sendo cumprido a risca? Isso é muito importante. O roadmap, o cronograma, vai fazer o passo a passo que a moeda tá fazendo, né? Que tá cumprindo. Seja lançamento em exchange, lançamento de carteiras, né? Sei lá, maquininhas, pós. Cada uma tem um objetivo diferente. E também, nesse ponto, será que estão cumprindo certinho a risca? Se não estiver cumprindo, já é atrasou, não atrasou? Então, isso aí é uma coisa muito importante de se observar. Quinto ponto. Tem parceria? Tem parceria com a empresa, com a faculdade, enfim. Isso aí também, geralmente, as criptomoedas que estão começando, ou as ICOs, elas visam fazer parceria. Seja, vamos supor, integrar a blockchain com uma empresa de logística. Então, já tem parceria com a Bosch, vamos supor, a Iota. Parceria com a Microsoft, enfim. Tá feito por uma faculdade? Tem algum apoio de alguma faculdade por trás? Isso aí tudo no white paper já tem, ou no próprio site. E as empresas, se a moeda tá buscando parceria, tá apresentando parcerias novas, quer dizer que o projeto tá andando. Vamos lá, outro ponto importante. Sexto ponto. Ela tem uma comunidade ativa e participativa? Então, isso aí é muito importante. Tipo, a Nana. A Nana tem uma comunidade muito participativa, que vai atrás, que ajuda no projeto, que dá dica, dá sugestão, colabora. Eu já mostrei lá no GitHub, ou seja, quantas implementações, quantas atividades estão sendo enviadas ao projeto para melhoria. Então, isso aí, facilmente eu vou mostrar para vocês como você faz essa checagem. O GitHub é um repositório aberto, qualquer um pode mandar sua sugestão de implementação para o projeto. Então, isso aí é importante. Seja na comunidade de desenvolvedores, na comunidade ativa, no Facebook, no Twitter. Então, isso aí conta bastante. Porque projetos colaborativos, quanto mais pessoas estiverem ajudando, é melhor para o projeto. Vamos lá, o último é o que eu acho um dos mais essenciais, tá? Qual que é o número máximo de moeda e qual que é o market cap dela. O que acontece? Muita gente me fala, Edilson, essa moeda eu comprei a centavos. Será que ela vai chegar perto do preço do Bitcoin? Não, eu já falei que tem muitas moedas que não tem como. Porque ela tem um supply máximo muito alto. Então, o que acontece? Uma moeda que tem, sei lá, bilhões, igual a Iota, ela não vai conseguir chegar a um preço, sei lá, de mil, dois mil dólares. É impossível isso. Senão, vai ter que usar todo o dinheiro do mundo. Então, eu vou mostrar como que você faz para ver o market cap da moeda e saber até onde, mais ou menos, ela pode chegar. Claro, não tem como você ter certeza, porque isso aí não é certo. A gente só baseia pelo market cap do Bitcoin. Então, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Primeiro que eu falei de ver a comunidade é isso aqui, ó. GitHub, que é o repositório. Então, aqui tem toda a atividade, quem está enviando, né, propostas ou melhorias no código da moeda. Então, eu vou aqui no CoinCheckup, Analyze, GitHub. Eu vou deixar na descrição do vídeo isso, tá? Então, vamos lá. Para analisar o supply. Esquece o valor aqui, tá? Vamos falar só de como ver o supply máximo da moeda e quanto que ela pode chegar baseado nisso. Então, vamos lá ao Bitcoin. Bitcoin tem o máximo de supply, 21 milhões. Em circulação, 17 milhões. Ok? 63 bilhões do market cap dele. Como que é calculado esse market cap? Multiplica o preço do Bitcoin pelo número de moedas em circulação. Entenderam? Então, é isso que acontece. Como é minerado todo dia, vai aumentar o número de moedas também, diariamente. Tá? Deixa eu dar um exemplo da Ripple. A Ripple está com 13 bilhões, beleza? O total em circulação de Ripple é 41 bilhões e o máximo 99 bilhões. Então, é impossível ela chegar... Total e máximo, desculpa, é 100 bilhões. É impossível ela chegar perto do preço do Bitcoin, porque ela foi feita para fazer transações interbancárias. Então, o valor dela nunca vai chegar perto do Bitcoin. Então, você multiplica o valor da moeda pelo supply em circulação, aí você chega no market cap. Mesma coisa do Ethereum. O Ethereum tem uma particularidade, ele não tem supply máximo. Ou seja, pode ser quanto, pode ser infinito. Então, o Ethereum tem 104 milhões de Ether a 110 dólares, que dá um total de 12 bilhões de dólares. Vamos pegar uma moeda mais lá embaixo, tá? Vou supor a NIL. Então, vamos lá. A NIL. Deixa eu agora explicar qual que pode ser o preço máximo da NIL. Ó, ela tem um supply de circulação de 65 milhões, ok? O total de 100 bilhões. Bom, então 65 milhões vezes 7,66 dá 497 milhões. Ok. Ah, NIL, mas como que eu vou saber qual que é o preço máximo que pode chegar? Então, a gente vai usar esse site Cotação Máxima. O que faz essa Cotação Máxima? Ele pega a cotação do Bitcoin, o market cap do Bitcoin, tá? Que é 61 bilhões, né? Ele é o primeiro do ranking, ok? O que ele faz? Ele estima quanto que é o preço que tem que valer a moeda para chegar no mesmo market cap do Bitcoin. Então, por enquanto, é só para chegar no Bitcoin. Só para isso. Para ele passar o Bitcoin. Então, no caso da Ripley, ela teria que valer 1,51 dólares. Tem que aumentar 366%. O Ethereum teria que valer 593 dólares, aumentar 400%. Olha aí, os... Vamos pegar, na verdade, vamos pegar a NIL que eu falei. A NIL tem que aumentar 12 mil por cento, valer 953 dólares para chegar no market cap do Bitcoin. Não estou falando para ultrapassar. É só para chegar. Aqui, ó. Essa página não faz previsões. Apenas faz um cálculo de quanto a criptomoeda valeria se tivesse o mesmo valor de mercado que o Bitcoin ou a moeda selecionada. Você pode selecionar outra moeda e verificar de acordo com ela. Então, vamos lá agora. Agora, outra coisa que você tem que notar, a auto histórica da moeda. Por isso que eu gosto desse site, tá? Muito parabéns. Eu esqueci o nome do desenvolvedor, tá? Depois eu lembro. Eu sempre cito esse site. O que acontece? Olha como que é legal. Vamos supor que você tem sua moeda preferida, né? A NIL. No caso aqui, ó. Vou colocar a NIL aqui. Opa. Vou colocar só um exemplo a NIL. Beleza. Então, a NIL, para chegar no mesmo market cap do Bitcoin, 953 dólares. Isso aí é quase impossível. É muita coisa, né? Ok. A gente tem que ver qual que foi a auto histórica da NIL. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. A auto histórica da NIL. Ela chegou já a 198 dólares. Opa, pera aí. 198 para 950. Não é muita coisa. Então, vocês estão olhando aqui? Claro, ela precisa aumentar 2 mil por cento, né? Só para chegar na máxima histórica. Então, isso aqui é muito importante. Você pega e olha a máxima histórica da moeda. Então, quando você vai comprar um ativo, uma criptomoeda, você tem que ter muito isso em mente. Ah, essa moeda vale quanto? Para ela chegar na máxima histórica dela, ela tem que aumentar quanto? Só que tem um detalhe que ninguém fala ou que muitas vezes não falam. Quando você faz esse cálculo aqui, o Bitcoin não está parado. Porque o Bitcoin sobe também. Então, vai subir o valor máximo dela. Ou seja, quando o Bitcoin estava valendo, sei lá, 19 mil, o Ethereum tinha que valer, sei lá, acho que uns 5 mil dólares para chegar no mesmo market cap do Bitcoin. Então, não tem jeito. Todas as moedas são classificadas pelo Bitcoin. Então, essas duas ferramentas, né? Eu acho muito interessante. Da alta histórica, você pode ver qualquer moeda qual que foi a alta histórica. Litecoin, 360 dólares. Ethereum, 1.400 dólares. Quando ela tem que aumentar mil por cento só para chegar nisso aqui. Olha o Bitcoin, tem que aumentar 453%. Olha um detalhe interessante. A maioria das moedas tem que aumentar muito mais que o Bitcoin. Tirando o tetra aqui, né? Muito mais que o Bitcoin para chegar na alta histórica. Essa somente a BNB, que foi uma moeda nova. E essa BSV, que as duas são novas, que estão abaixo do Bitcoin. E aí, os stablecoins, né? Que valem um dólar. O resto tem que aumentar muito mais. Pode dar uma olhada aí. Então, isso é bem interessante. Eu vou botar o vídeo aqui para mim. Espero que isso aí tenha tirado a dúvida de algumas pessoas, tá? Ficou um pouco grande o vídeo. Eu sei. Mas, isso aí é para quem está achando que a sua moeda vai, sei lá, valendo não sei quantos mil. Primeiro dá uma olhada aí, tá? Primeiro olha qual que é o preço máximo para ela chegar no market cap do Bitcoin. Então, isso aí é bem interessante, tá? E são as ferramentas que eu uso, além de outras coisas. Fazer uma análise fundamentalista da criptomoeda que eu estou vislumbrando, que eu quero comprar. Enfim, mas tem outras coisas também que servem. Mas, com isso aí, você já vai saber, né? Com a sua criptomoeda preferida, né? Ou outra que você comprou. Até onde ela pode chegar, teoricamente. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Não esquece de dar um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz. O resto de corre atrás e fui!